Muito bem, Heavy Box mais uma vez no ar pra falarmos de bandas brasileiras que são pouco divulgadas, que tem pouco espaço na mídia e a gente vai tentar de alguma maneira aí divulgar o trabalho de cada uma delas, desde que seja pesado a gente divulga o trabalho. A banda de hoje vem de São Paulo, manda vendo um hard rock e é o Albatross, que lançou aí duas demos, uma de 2005, lembrando que a banda foi formada lá atrás em 2002, a demo então 2005 e depois uma demo em 2006, que é o ensaio geral, na verdade são dois ensaios aí que eles resolveram divulgar. A gente consegue achar aí duas musiquinhas lá no palco em EP3, que nós vamos mostrar pra vocês então essas duas faixas, a primeira é Não Consigo Ter Você, então vamos lá com o Albatross. É difícil ficar tão longe de você, não consigo passar um dia sem te ver, espero um dia poder te conquistar, fazer você feliz podendo lhe mostrar o que eu sei. Que não é fácil assim de mostrar o que eu sinto por você, só vivo pra te ver, só penso em você, como é que eu vou viver se eu não consigo ter você. Então tá aí o Albatross, com a sua balada, não consigo ter você. A outra faixa se chama Talvez Não Vá, então vamos dar uma escutadinha em Talvez Não Vá. As vezes penso sem ter nada pra falar, escuto minha vida e o tempo indo passar, vejo coisas que não posso acreditar, abrindo os olhos para mim já é demais. Prefiro me deitar para não me preocupar, deixar meus olhos para os meus sonhos controlar, talvez não vá, não voltará. Então tá aí, Talvez Não Vá com o Albatross, formado aí pelo Vitor Fabrício nos vocais, Bruno Max na guitarra, o Ti Zanqueta no baixo e o Tiago Viana na bateria. É claro que a banda parece ainda um pouco crua, mas a gente espera que ele já tenha fermentado um pouquinho mais e aí se você souber de algum material novo dos caras, se tiver alguma maneira de divulgar, a gente tá aqui pra isso. Por enquanto a gente fica só com essas duas faixas lá do palco MP3, que pelo menos no termo de divulgação é bem melhor que o All Bandas de Garagem, que são os dois aí mais comuns pra gente achar essas bandas diferentes ou essas bandas underground, tá? Então com a maneira, ficamos por aqui, até a próxima!